Está sendo lançado agora à noite o segundo volume da biografia de Valdir Pires, escrita pelo jornalista Emiliano José, professor aposentado e doutor em comunicação pela Universidade Federal da Bahia. Valdir Pires, além de deputado federal e governador da Bahia, foi ministro-chefe da Controladoria Geral da União e ministro da Defesa nos governos Lula. O professor deu entrevista hoje à Thalita Ghali no programa Boom para Todos. O Valdir é uma figura singular na história do Brasil. Muito cedo, muito cedo mesmo, ele se envolveu com a luta política desde a adolescência, já lutando pela entrada do Brasil na guerra. Depois, ele se forma em direito, é o orador da turma, evocando num trabalho especial a figura de Rui Barbosa, de um Rui Barbosa com traços progressistas, que nem eu conhecia muito bem, mas na pesquisa fui conhecer o Rui Barbosa, saudando o surgimento do Estado Soviético, e o Valdir fala isso no discurso dele. Depois, ele é secretário de Estado aos 24 anos de idade do governo Régis Pacheco, em São Paulo, elege-se em São Paulo. Olha eu aqui o ato falho, na Bahia, o governador Régis Pacheco, ele é secretário do governador Régis Pacheco, depois ele é deputado estadual e líder do governo Antônio Balbino, mais tarde deputado federal, e depois é um dos fundadores da UNB, pouca gente sabe disso, e da Controladoria Geral da União no governo João Goulart. O lançamento, em parceria com o Centro de Estudos Barão de Itararé, acontece agora na Galeria de Arte Anesso, na rua Simão Álvares, 963A, em Pinheiros. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.